Aprovada é! Esta barra da Tijuca Esta barra da Tijuca Aquela é morro Qual é morro? Isto aqui tudo é barra da Tijuca Este morro aqui Nós vamos... O Cristo Não Aqui não é o Cristo O Cristo está aqui atrás Muito grande Demasiado grande Brasil Mas olha Ali Dessa pedra, está vendo? Lá eles pulam de Asa Delta Vamos passar lá amanhã Amanhã Não quer dar uma voltinha ali Nós mandamos uma voltinha Aí a gente para A Braia Podemos tomar ou uma água de cor Ou levar o mate Listo, vamos cortar